Olá, meus queridos amigos, meus sócios. Estão me ouvindo bem aí? Estou vendo câmeras abertas. Júlio Malva, Leomar Naves, Osias, Maria do Carmo. Estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí, digitam 10 para nós. Que bom, Flávia de Florianópolis. Sejam todos bem-vindos a essa conferência de negócios. Boa tarde a todos. Hoje, 8 de outubro, caminhamos para o final do ano, né? E começa aquela perguntinha, poxa, o que foi que eu realizei neste ano? Então, será que nós vamos responder, sim, eu conquistei muitas coisas? Ou será que nós vamos, mais uma vez, abortar os nossos sonhos, né? Então, hoje eu falo aqui de Brasília, me chamo Nilva Ana Perini. Sou sócia empresária da maior empresa de ouro do mundo. E estou muito contente de estar aqui com vocês para compartilhar algumas informações nesta tarde de sábado. Então, que bom que você está aqui com a gente. Que bom que você escolheu ficar aqui, ao invés de estar fazendo tantas outras coisas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ouro físico, investimento. Nós vamos falar de uma plataforma que trabalha com ativos financeiros. Para aquelas pessoas que estão interessadas em investir, em títulos, ouro, criptomoedas. E também para aquelas pessoas que têm interesse em ter um negócio próprio a custo baixo e com bons rendimentos. Quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu sempre fui professora. Recentemente eu me aposentei pela Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. E a minha vida nem foi toda essa qualidade de vida que eu tenho hoje, gente. Eu posso dizer para vocês que o que eu vivi há 20 anos atrás, eu não quero mais viver. Que é não ter dinheiro, é não ter qualidade de vida, é estar endividada. Eu me deparei numa situação, há uns 20 anos, que eu tive que repensar a minha vida. Porque, se não, eu estaria fadada ao fracasso. E eu aprendi Educação Financeira. Há dois anos atrás, eu tive uma oportunidade, assim como você está tendo hoje nesta tarde, de conhecer esta grande empresa por meio de dois grandes amigos que estão aqui na sala. Eu já os conhecia há 15 anos, que são o Júlio Malva e o Leomar Naves. São pessoas que eu, de alta confiança, eu realmente os conhecia. E quando eles me apresentaram esta oportunidade, eu percebi que eu poderia radicalmente mudar a minha vida para melhor. Meu sonho era sempre criar um patrimônio que eu pudesse ter mais qualidade de vida após os 50 anos. E foi isso que aconteceu. Outro sonho era poder comprar um apartamento sem ser financiado, uma casa para os meus filhos. Eu tenho três filhos lindos que são sócios desse negócio. E, olha, vou dizer para vocês, com dois anos desse negócio, eu já alcancei esse sonho. Eu vou poder, já no ano que vem, começar a fazer esta construção desse sonho, né? E já em 2024, efetivar realmente, porque nós vamos poder usufruir de muitos retornos aqui. Então, eu vou ficar alguns momentos com vocês. Eu vou designar aqui o meu amigo Júlio Malva. Peço, por gentileza, para vocês ficarem tomando cuidado com as câmeras de vocês. O Júlio vai cuidar um pouquinho, né? Ele vai ser nosso co-anfitrião aqui. Mas, assim, vocês rapazes que são homens que estão no calor e gostam de ficar sem camisa, por favor, quando for assim, feche sua câmera, tá? Não precisa exaltar o seu charme aqui, porque nós temos senhoras, né? E também as senhoras que estão aqui, tomaram cuidado. Vale sempre a pena, nós estamos numa sala de negócios. Então, neste momento, eu vou compartilhar umas telas. Nós não temos a pretensão de esgotar todas as dúvidas. Mas, no final, nós vamos reabrir o chat, que será fechado aqui. Agradeço muito, muito aí, o cumprimento de todos vocês, tá? Vou silenciar neste momento o chat e aí, no final, a gente volta para tirar algumas dúvidas. Fiquem atentos. Eu peço que fiquem com caneta, papel na mão aí, para vocês realmente aproveitarem estes momentos, porque realmente eles são muito preciosos, ok? Nós vamos... Só um instantinho, que eu vou fazer apenas alguns ajustes aqui. Já começamos aqui, rapidamente. Só um instantinho. Mais um ajuste, porque quem faz ao vivo e a cores, né, gente? É mais ou menos assim. A gente sempre tem algum detalhe para fazer uma correção. Não tem problema. Já, já a internet vai carregar e nós vamos começar a nossa apresentação. Ok? Sejam todos bem-vindos à nossa plataforma GIGOS. GIGOS é a abreviatura de Global Intergold Online System. É uma plataforma online que oferece muitos serviços e um ecossistema robusto para nós. Ela é o nosso sócio estratégico. É uma empresa, hoje, uma plataforma online, mas que nasceu na Europa como uma loja online para a comercialização de barras de ouro físico e se tornou uma grande holding internacional com presença em vários países. Hoje, o nosso escritório está localizado no Canadá e as barras de ouro são comercializadas de 1 a 100 gramas, o que democratiza muito o acesso para a compra. E como que funciona, afinal, o GIGOS? Ela é uma plataforma baseada como um modelo de negócios que nós já conhecemos, como Uber, Airbnb, Amazon, Netflix. O que a GIGOS faz? Ela conecta pessoas que têm interesse em comprar ouro com os principais fornecedores de ouro do mundo. Além de você, por exemplo, na Uber, você adquirir um serviço de transporte, você também pode oferecer o seu automóvel dentro da plataforma, você oferece os seus serviços e ganha dinheiro. Então, você pode empreender no Airbnb também, se você quiser colocar a sua casa, o seu local para divulgar para as pessoas se hospedarem, você pode ganhar com isso. Ou, quando você viaja, você pode usufruir do sistema. Então, a nossa plataforma GIGOS funciona como essas grandes empresas que nós já conhecemos no mercado. E nós temos aí, para apresentar para vocês, com muito orgulho, uma trajetória de mais de 12 anos de experiência. Nós estamos aí em 150 países, temos mais de 3 milhões de clientes no mundo inteiro. E a última auditoria da empresa, ela apresentou um resultado de mais de 1 bilhão de euros em ativos. É realmente uma empresa muito séria. Aqui estão o senhor Dmitry Akcionov, que é o presidente, e o George Fuses, que é o diretor de desenvolvimento. São duas pessoas que têm aí 30 anos de trajetória, experiência dentro deste mercado e trouxeram para nós uma forma de nos oferecer o acesso também à compra do ouro em investimentos. Mas por que vamos falar de ouro? Porque o ouro é o... Ele possui um valor eterno, ele protege o seu dinheiro da inflação. Grandes bancos, quando existe um período alto de inflação, eles fazem reserva de ouro. Por quê? Porque o ouro, ele é uma riqueza real. Ele é um instrumento financeiro reconhecido em todos os países. Às vezes, possui alta liquidez, você sempre vai encontrar alguém que compra e vende ouro. E também é uma forma de você ter uma aposentadoria sem preocupações. Você aqui também faz o quê? Uma herança ideal. Você se prepara para a aposentadoria e ainda deixa uma herança para filhos, netos e bisnetos. E bem interessante para dizer para vocês que os nossos lingotes aqui, vocês observam por essa imagem, eles são carimbados com a nossa marca Jiguiós. E eles possuem alta pureza. São 999.9 de pureza. Um ouro legítimo. E esses lingotes, eles têm a certificação de duas grandes autarquias, que são a London Building Marketing Association e a Dubai Multicomodity Center. São as autarquias que regulamentam, elas avaliam, elas cuidam desse mercado de comercialização, de produção e extração do ouro. De certa forma, que nós podemos ficar muito tranquilos em relação à ética e o profissionalismo da empresa. E aqui você pode ter o seu patrimônio em ouro físico e mais outros ativos do sistema por meio desta plataforma. E esse é um ecossistema bastante robusto, vou apresentar para vocês diversos itens desse ecossistema. São ativos financeiros, que mostrou aí a grande evolução do nosso negócio nos últimos tempos. Afinal, nós estamos na era digital e tudo mudou e não vai voltar atrás. Não adianta pensar como na época do armazém, né, gente? Aqui nós estamos falando de plataforma digital, estamos falando de ativos digitais. E nós temos dentro do ecossistema da Gigioso, ouro, ECN, ZNFT e GicoCoin. O ouro, já falamos sobre ele, é ouro físico com valorização eterna. Os ECNs são títulos conversíveis em ações. Quando a empresa entrar para IPO, você pode deixar como ação para ficar recebendo rendimentos, ou então você pode trocar lá em 2025, no final do ano, quando ela entrar em IPO, você pode resgatar esses títulos. O que por meio deles vocês podem se tornarem co-proprietários da empresa? Então, para aquelas pessoas que ainda querem um rendimento mais conservador, está aqui uma boa oportunidade. Quando você faz uma compra de um ECN, quando você se torna um co-proprietário da empresa, você está ganhando um NFT. O NFT é um token não fungível. Esses NFTs são figurinhas que hoje são digitais, mas também por meio de um certo programa você pode adquirir as figuras de forma física. O NFT, ele está valendo hoje mais de 19 mil euros, mas só que você não adquire, você não compra, você ganha como um benefício de ter se tornado um co-proprietário da empresa. E olha que bacana, com isso você vai alavancar ainda mais os seus recursos dentro da plataforma, porque esse NFT colocado em farming, ele vai gerar uma criptomoeda do nosso protocolo, que é chamada GicoCoin. Nossa GicoCoin, ela surgiu a 1 euro. Hoje ela está valendo mais de 32 euros, chegando a praticamente 33 euros. O lançamento dela, gente, foi feito o ano passado, em dezembro. Olha só o rendimento. Então, o que a gente tem aqui? A oportunidade de alavancar em três ativos. Olha que bacana. Fora isso, você tem muitas outras vantagens, como oportunidades empresariais. Aqui, você pode ser um cliente comprador. Apenas quero comprar esse N, ou cripto, ou ouro, não tem problema. Você pode fazer parte como um cliente. Ou você ainda pode ser sócio comercial. O que faz o sócio comercial? É aquele que vai divulgar, que vai contar essa novidade para as pessoas, assim como eu estou fazendo aqui para você hoje. Você vai contar e as pessoas vão gostar, e você vai receber por isso. Então, a empresa te paga muito bem para que você possa divulgar essa oportunidade para as pessoas. Claro que o sócio comercial precisa ler o contrato, saber a política de proteção de dados, privacidade, e também sempre investir com consciência. Você tem um acordo de cooperação com a empresa e com todas as pessoas que participarão da sua estrutura de negócios. Por isso, você tem grandes oportunidades. Aqui eu vou falar um pouco sobre o programa Fractal. O programa Fractal surgiu para todas as pessoas, tanto para sócios investidores como para sócio comercial. É para que você se torne um coproprietário dessa empresa que já tem mais de um milhão de euros em ativos. Que tal? Você gostaria? Já imaginou se você fosse convidado quando abriu a Ambev, a Tesla, a Petrobras, quando abriu o Magazine Luiza. Se você tivesse sido convidado especificamente para comprar títulos e ser coproprietário, o que teria acontecido com você hoje? Então, aqui você está sendo convidado para comprar títulos da Global Success Management, que ela vai entrar em IPO lá em 31 de dezembro de 2025, onde ela vai entrar para o mercado da Bolsa de Valores. Como já falei, você pode resgatar os títulos ou deixar as ações para viver de rendimentos. Os dividendos, a empresa vai te pagar os dividendos em virtude desse seu investimento. E aqui, quando você compra cada cinco SNs, você ganha uma ação. E qual a segurança que eu tenho, Nilva? Quando eu vou fazer um pacote desses, o que me garante que será muito bom para mim? No Canadá, a emissão de SNs é controlada por órgãos do governo. Então, o governo é muito rígido em relação a isso. Nesse sentido, vocês podem ficar muito seguros que aqui vocês realmente terão totalmente a segurança. Os SNs também têm um código de identificação chamado ISIM. E esse código de identificação, ele mostra também a credibilidade da empresa. Por quê? Porque esse código, ele está ligado a uma grande organização chamada ANNA, que regulamenta todo esse tipo de mercado. E aí, você pode perguntar para a pessoa que te convidou para mandar um vídeo que vai esclarecer um pouco mais sobre o que significa esse código ISIM. E aqui, você pode solicitar e receber os documentos em seu endereço. Aqui do lado, vocês veem uma imagem que é do certificado que nós podemos imprimir na própria plataforma, no nosso escritório virtual, ou então você solicita para receber em casa. É o seu documento, ok? E quais os benefícios de adquirir títulos da Global? Você tem 18% ao ano em mais títulos, ou seja, se você comprar 100 títulos, ao final de um ano, você vai ter 118. Uma revalorização que eu considero muito boa. Posso dizer para vocês, na minha experiência de ter comprado títulos, assim que eu comecei no negócio, a 35 euros, e hoje eles valem mais de 288 euros. No segundo round, compramos aí títulos a 10 euros, e hoje eles estão próximos de 100 euros. E aqui você tem direito a voto, porque você participa das reuniões da Hold e pode tomar decisões sobre os rumos da própria empresa. Além disso, você tem um escalar de investimento. Com um investimento, você tem três ativos. Você compra o ECM, você ganha um NFT. Esse NFT colocado em uma tecnologia chamada Farming, ele vai gerar uma criptomoeda. Essa criptomoeda, ela entra para a sua conta digital, possivelmente disponível aí para ser resgatada em 2023, 2024, depende do protocolo, das decisões que nós tomaremos dentro da empresa. E esse NFT, ele vai ir ao mercado depois e você pode vender no futuro. Hoje, valendo aí 19, mais de 19 mil euros, né? E agora fique atento, porque essa oferta, ela é válida por tempo limitado. É importante que a gente comece a fazer imediatamente. De que forma que nós podemos adquirir os pacotes para os ECNs e GicoCoin por meio de pacotes em euro, de 450 euros até 39.900, ou num outro formado do Board Amp, que é de 490 euros até 2.149. E aí você conversa com a pessoa que te convidou para você escolher o melhor pacote. E agora vamos falar para aquelas pessoas que estão interessadas, então, em adquirir uma estrutura de negócio para ser um sócio comercial. Neste negócio, você vai ter sempre o contato do escritório virtual, tendo um celular, um computador, o seu negócio estará sempre com você, o seu escritório sempre com você e os seus ganhos só dependem de você. É claro, você não está aqui achando que vai ter um negócio fácil, que você vai ficar rico da noite para o dia, isso exige trabalho. Dinheiro só vem antes de trabalho no dicionário. Então, aqui a gente precisa realmente se dedicar, você tem todo um suporte que vai te dar oportunidade para você realmente alcançar grandes resultados. E como sócio comercial, você vai adquirir o quê? Você vai receber um programa de incentivo de marketing, que são... Três, o programa Gold Set, que é onde você adquire a sua assinatura anual, paga uma vez e nunca mais paga nada. Por isso, um programa fractal, que é quando você indica para as pessoas, você adquire o seu pacote, também indica para as pessoas a compra de SNI e GicoCoin, e você ganha um bônus muito bom por isso. E também um programa de liderança, que é uma renda residual, onde você vai estar dormindo e a sua torneira de ouro está pingando, ou seja, entrando dinheiro na sua conta todos os dias, para aquelas pessoas interessadas em fazer carreira. Vamos falar, então, inicialmente, do programa Gold Set. Para adquirir um programa Gold Set, você precisa ter uma assinatura. Essa assinatura tem um investimento básico de 385 euros. 385 euros na cotação atual não chega a 3.100 reais. Eu pergunto, que negócio você abre hoje, começa? Que tipo de negócio, com lucratividade, que você começa com 2.100 reais? Nenhum, não existe. Eu sempre comento que não dá nem para comprar uma carrocinha para vender pipoca. Que está a pipoca e o óleo, né? Bom, quando você adquire esse pacote de assinaturas, você tem um pacote de serviços que vem embutido nele. Por exemplo, o preço especial na compra de ouro, que é um desconto de 8%, que você pode depois vender. Custódio em cofre sem custo, você deixa seu ouro na Europa, você não paga nada. Aqui no Brasil, paga-se aí cerca de 2.5% do que você está por mês, pelo ouro que você tem, e aí quando você vai ver, você consumiu com ouro só pagando a custódia. Um preço fixo por 14 dias, ou seja, você pode determinar, se você pensa assim, ah, eu vou avaliar, o ouro vai subir, então eu fixo, eu não vou comprar naquele dia, eu fixo para comprar até 14 dias, eu posso comprar. Garantia de cumprimento, que é todo padrão de legalidade, canal de informação financeira sobre o mercado de ouro, afinal, muitas pessoas não conhecem, eu também não conhecia como que funcionava, como que seria isso, aqui você tem um canal que vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre este mercado. E também acesso a um sistema de treinamento avançado por meio da nossa universidade BLC. Mas e aí, como que eu vou gerar meus primeiros bônus? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Você adquire a sua assinatura e começa a desenvolver mais assinaturas, você começa a convidar pessoas para fazerem parte do seu negócio, afinal, o negócio é bom. E aí você, quando tiver três associados diretos e mais três, ou seja, quando você tiver seis unidades de negócio dentro da sua estrutura, você começa a receber os seus primeiros bônus, que são 750 unidades de recompensa. O que significa isso? Cada unidade de recompensa representa um euro. Então, quer dizer que eu convido seis amigos para participar deste negócio e eu recebo 750 euros, exatamente. 750 euros hoje dá mais de 4 mil reais. E quantas vezes eu posso fazer isso? Quantas vezes eu quiser. A cada três assinaturas que você for desenvolvendo e que você tiver dentro da sua organização, você sempre vai ganhar 750 unidades de recompensa. Isso significa mais 4 mil. E mais três assinaturas, mais 4 mil. Nesse exemplo que está aqui, nós temos um total aí de cerca de 12 mil reais. Será que faz diferença no seu orçamento? Será que faz diferença para você fazer um pagamento de contas? E para aquele que não tem dinheiro para investir, que acha que esse negócio é só de investimento, está aí a oportunidade de você trabalhar e já começar a fazer o seu primeiro investimento, comprar ouro, comprar ESNs, comprar os ativos financeiros aí, as GicoCoin também dentro do nosso protocolo aqui, que está sendo muito valorizado. E aí, quantas vezes, Nilva, eu posso montar? Eu só vou ganhar isso? Não. Quantas vezes você quiser. Eu quero ter 100 associados diretos? Sim. Eu quero ter mil? Sim. E aí, eu posso ter milhares de pessoas na minha rede? Sim. E a sua estrutura vai crescendo e todos ganham com isso. Quanto mais se trabalha, mais se desenvolve o negócio com profissionalismo, mais você ganha. Outro exemplo bem interessante de ganhos que um sócio comercial pode ter são os bônus dentro da projeção de ganhos do fractal. Eu vou usar esse exemplo central aqui. Quando você faz um pacote de investimento de 1.800 euros e você também chama quatro sócios diretos que façam este mesmo pacote. Com quatro sócios diretos fazendo também um pacote de 1.800 euros, você vai receber aí um bônus de 1.500 euros. Peraí, quero dizer que eu investi 1.800, eu chamei quatro amigos que também fizeram o mesmo e eu estou ganhando 1.500 de retorno? Exatamente. Que bacana. E se cada um fizer o mesmo, ou seja, quatro, depois mais quatro, 16 e assim sucessivamente você vai ganhando. Aí esse seu bônus pode chegar aí acima de 10 mil euros que hoje passa de 50 mil reais. É muito bacana, dá para fazer muita coisa com 50 mil reais, começar aquele sonho, fazer mais investimento, organizar a sua estrutura de negócio, pagar os seus aluguéis, pagar as suas contas, se projetar para o futuro. Um detalhe importante que a empresa, ela também nos ensina educação financeira, isso é um mega projeto de educação financeira. Ela nos ensina que a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, por isso ela recomenda, ela sempre vai deixar disponível para nós pegarmos estes bônus e investirmos 50% em ECNs e 50% a gente escolhe o que vai fazer. Então, metade dos bônus que estarão disponíveis 48 horas após a efetivação dos contratos, você pode comprar mais títulos e aí dar uma volumada no seu patrimônio investido que vai gerar 18% ao ano e você vai ter mais títulos e assim vai sendo muito interessante para você. E os outros 50% você pode comprar em ouro ou propriamente na plataforma, você tem oportunidade de comprar criptomoedas ou ainda trocar por ativos que você tem aí ou a nossa própria moeda, fazer a venda entre clientes, entre sócios da nossa plataforma. E agora você vai conhecer o programa de liderança para aquelas pessoas que querem fazer carreira e a nossa carreira de ouro. Para poder entrar para este plano de qualificação, você precisa aceitar ser líder, você precisa de três sócios comerciais diretos e acumular 50 unidades de liderança em toda a sua estrutura. O que significa isso? Significa que a partir do momento em que você aceitou ser sócio, tem três sócios comerciais, a empresa, ela vai deixar gerar na plataforma um relógio que vai contando as unidades de liderança de toda a sua estrutura, então, todas as pessoas que estão dentro da sua estrutura de negócio, todas as que fizerem compras, todas as que fizerem investimento, terá um percentual que vai contar para a unidade de liderança. O que a empresa faz? Ela pega o valor desses investimentos, dessas compras, divide por 700 e aí você tem uma unidade de liderança. E aí vai contando o reloginho, quando você chega a 50 unidades de liderança, você começa aí a participar desse plano de carreira como nível 1. E a estrutura do nosso plano de carreira é a seguinte, como líder você vai ganhar sobre todas as compras feitas na sua organização, isso é muito bom, isso significa que você não precisa dar 100% do seu trabalho como no tradicional. A gente vai para o trabalho tradicional, a gente dá 100% de nós e recebe aquilo que a gente fez, o nosso esforço, nem sempre recebemos o que merecemos. Aqui neste negócio, você vai dividir 1% de 100, é muito melhor do que 100% de você, de uma pessoa, não é verdade? Então, aqui, como líder, você vai ganhar de todas as pessoas, de toda a sua organização. Sem requalificação, você vai sair do nível 1 até o nível 15, sempre galgando um degrau após o outro, por isso que é em formato de escada. Aqui vocês veem aqui o nível 1, aqui embaixo o nível 1, lá em cima o nível 15. Aqui, só um pouquinho, passei demais, vamos voltar. Voltando. Voltando, gente, desculpe aí. Ok. Voltando. Vamos lá, internet, ajudou, pronto. Então, tudo aqui é acumulativo, você não precisa refazer os seus pontos. Chegou ao nível 1, os 50 pontos é somado para você alcançar o nível 2. Então, aqui você observa, na primeira linha, onde está mostrando as unidades aqui, você precisa de 50 unidades de liderança para chegar ao nível 1, 125 a nível 2, 250 para chegar ao nível 3, 500 para chegar ao nível 4. Nós, aqui, esse K significa acima de mil, e aí sucessivamente até chegar ao nível 15. Nós temos no mundo até o nível 15. No Brasil, nós temos até o nível 7. Eu conheço pessoalmente pessoas que chegaram agora recentemente ao nível 10, nosso grande líder Oscar de cargo, que está aí sempre na segunda-feira fazendo a palestra. E aqui, o que a gente tem, gente? Nós temos aqui pessoas que já a partir do nível 6, dependendo da sua estrutura, ganham mais de 200 mil reais mensais. Depende tudo do esforço de cada um. Depende de estratégia, de uma estrutura. E hoje, para quem não conheceu ainda, algumas estratégias vai conhecer no treinamento das 18 horas, por isso estou chamando a todos que não percam. Aqui abaixo, você vê o nível de liderança, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 15. Quanto que eu ganho por assinatura que uma pessoa fizer dentro da sua estrutura? Quando você está em nível 1, 11 euros. Quando você está em nível 2, você já ganha 19 euros. Quando está em nível 3, 26 euros. Que coisa boa, né, gente? Então, isso aqui tudo tem um grande significado. Por quê? Porque é uma estrutura imensa de resultados que você vai ter. Agora, se uma pessoa fizer uma compra de um pacote de 1.800 euros, o que você ganha? Você também vai receber um percentual disso. Nível 1 ganha 38, nível 2, 67, nível 3, 94, e assim sucessivamente. Quanto mais você trabalha, quanto mais você dedica, quanto mais você ajuda a sua equipe a crescer, mais você recebe. Tudo pagamento em euros, né? Olha aí, que bacana. Vale muito a pena. Tá, Nilva, mas 11 euros é pouco. Vai dar 50 e poucos reais. Acontece que não é apenas uma pessoa que vai ingressar. Pode ser que num dia você tenha 10. Pode ser que você tenha 100. E se você for nível 4? Se for 5, tudo vai crescendo e os seus resultados são imensos. Estou no início de carreira, já recebi meu PIN de nível 1, né? Já estou a caminho do 2 e ele deve chegar logo. Vamos correndo para alcançar os nossos resultados. Como sacar os seus ganhos agora? Rapidamente, transferência bancária, ouro físico, ou você pode trocar, então, pelos ativos do ecossistema financeiro. No futuro, já teremos aí a plataforma Ethereum que vai estar conectada conosco para podermos sacar. E também, essa empresa, ela te dá reconhecimentos. Vocês veem aqui os PINs em destaque do nível 1 ao 15. Aqui, o primeiro PIN de prata em destaque é o E de executivo, que é aquela pessoa que colocou três pessoas diretamente ligadas a ela. E aqui também o nível 5, que já é todo banhado a ouro com diamantes, né? Cinco diamantes. Então, no decorrer de todo o processo de crescimento, você também vai receber prêmios. Relógios como esse, que eu recebi em Cancun. Muitas pessoas que estão aqui nessa sala também receberam na nossa convenção internacional da Global, que aconteceu em Cancun, neste ano, em março. E no próximo ano, teremos aqui no Brasil, fiquem atentos, relógios de líderes, lingotes, canetas e relógios de Rolex, Macbooks, Macbooks, placas. Também a pessoa que vai crescendo nesse negócio, se qualificando, vai receber um cruzeiro, né? Uma viagem, um grão voyage, um cruzeiro presidencial aí pelas ilhas gregas, lá no Mediterrâneo, com tudo pago desde a sua casa. Nós conhecemos pessoas que já experimentaram vários cruzeiros. também você vai receber relógios, braceletes, Macbooks, também relógios Rolex, também há uma viagem para Dubai, para duas pessoas. Olha aí, gente, tudo pago também desde a sua própria casa. Também um Rolex de ouro, caríssimo, lindo, de grande valor, né? Um Mercedes Eclés, também um Mercedes GL Class à disposição, um card aí, um cartãozinho para você guardar, né? Para você comprar aquilo que você quiser. E como vencer nesse negócio, já estou terminando aqui, como você pode vencer? Implementando a metodologia DLC, já é uma metodologia que já foi comprovada, testada. Se você fizer 100%, você com certeza terá resultado de 100%. Você conta também com conferências online todos os dias, às 21 horas, de segunda à sexta, e no sábado, às 16 horas, como esta. Uma conferência onde você vai conhecer outros palestrantes, onde vão falar sobre esta oportunidade, onde você pode trazer convidados para conhecer esta oportunidade de negócios, tá? Um treinamento também todos os sábados, às 18 horas, onde você vai contar com líderes, equipes que são especializadas em nos ajudar a crescer grandemente. Um sistema de suporte da equipe, reuniões de negócios em diferentes cidades, eventos regionais, já aconteceu em São Paulo um seminário maravilhoso, onde a gente pôde aprender muito, estivemos juntos em junho, que foi um momento muito, muito bom mesmo para o Brasil. Convenções internacionais, acabei de falar da convenção de Cancun, aqui você conta também com trabalho em equipe, você começa, você não vai ser largado de qualquer maneira, você vai ser orientado a tudo que você precisa fazer, porque é nosso objetivo instruir, ajudar e contribuir para o seu crescimento. Todos nós aqui queremos que os novos sócios cresçam muito, porque com o crescimento de todos, nós também crescemos e ganhamos bem. Aqui você conta com o podcast da nossa BRC, a nossa universidade, que são treinamentos em áudio de pessoas que já têm muita experiência, essas pessoas elas terão aí, elas estarão com a gente onde a gente for, é só colocar o áudio pelo seu celular, você ouve na academia, enquanto estiver fazendo o jantar, enquanto estiver fazendo a caminhada, enquanto estiver dirigindo no seu carro, você ouve e o depoimento das pessoas, a experiência delas vai te ajudar também a vencer, nesse negócio. Próxima convenção, nós recebemos esta grata satisfação de sediarmos essa convenção que será no Brasil em 2023, preparem-se, essa foto foi tirada em Cancun, nós estávamos em cerca de 2.600 pessoas do mundo inteiro, foi muito bom, aprendemos muito sobre esse negócio e eu quero dizer para quem está aqui pela primeira vez, que às vezes fica questionando, isso é bom demais para ser verdade, sim, as pessoas são de verdade, elas existem, elas já mostram, elas comprovam os resultados, isso funciona e se funcionou para eles, também vai funcionar para nós. Mas por que giguiosa, afinal, só para fecharmos aqui esta apresentação e relembrar, 12 anos de experiência no mercado não é uma empresa que surgiu há poucos dias nem há 12 meses, mais de 12 anos de experiência, um produto com popularidade histórica, ouro é ouro, não tem o que contestar. Existe um sistema que é rentável para o cliente, para a empresa, a empresa paga bem, porque ela também recebe bem. Aqui você conta com ganhos rápidos, ganhos residuais por meio dos programas Gold Set e também dos bônus, não é? Sem autoconsumo, gente, é algo que me chamou muita atenção. Sem autoconsumo, sem qualificações mensais, todo mês você vai galgando um segundo degrau, você não precisa zerar e começar tudo de novo. Sem autoconsumo, você não é obrigado a comprar ouro, você não é obrigado a comprar INCNs. Claro que se você fizer um desenvolvimento dentro da sua estrutura com o investimento e todos os ativos financeiros, com certeza você terá muito mais resultados do que se você não quiser. Mas não tem que carregar sacolas, não tem que ficar comprando produtos por aí, tá? Tudo no formato digital. Um sistema educativo, como foi falado, da metodologia BLC, que já tem sucesso comprovado e você pode ter isso tudo gratuitamente. Eu falo que é a universidade do sucesso, é a universidade que te dá o retorno daquilo que você precisa, o que muitas universidades não dão. Hoje, muitas profissões estão sendo extinguidas por conta dessa evolução digital. Então, a gente fica cinco anos numa universidade e às vezes sai de lá e está o quê? Desentregado. E eu sempre falo, não é que você fica desempregado, já nem tem mais o emprego. Não é que não tem o emprego, é a profissão de empregado que está desaparecendo. Nós precisamos ser visionários, empreendedores, inovadores. E aqui, essa é uma grande oportunidade para que a gente inove. Você conta com um ecossistema financeiro, com tecnologia de sucesso, como o ouro, tem o DeFi, ECN, NFT, cripto e a DAO, que é uma moeda do nosso protocolo. Aí, a organização autônoma descentralizada que vai estar no mercado com muita força. Vamos à frente. Aqui, nós temos ainda algumas promoções especiais, válidas por um tempo limitado. Hoje, você pode contar com um código que te permite comprar ECNs pela metade do preço. Você pode comprar ECNs e GicoCoin também pela metade do preço. e também quando você convida outras pessoas, você também recebe um percentual sobre a compra de clientes diretos novos. Isso é uma grande oportunidade para as pessoas que estão começando, para você que está aqui pela primeira vez, já começa, já diga sim e já vai ter o grande benefício de comprar tudo em dobro. O NF, você também tem um nitro que aumenta a capacidade do farming, que é a ferramenta que nós temos que ela vai colocar para cultivar as moedas. Então, com o NFT colocado em farm, você aqui vai ter um nitro que vai aumentando essa capacidade. Quanto mais NFT, quanto mais nitro, mais farm, você vai farmar mais e vai ter mais respostas de GicoCoin que a nossa criptomoeda que é maravilhosa. Na compra do NFT, você recebe, na compra do Serene, você recebe o NFT, não é comprado como eu falei anteriormente. E hoje, a Nardi já fechou esse programa, hoje às 18 horas nós vamos conhecer os ganhadores dessa promoção que encerrou no dia 30 de setembro, que foi aí essa promoção de uma campanha, uma corrida para chegar aos 30 primeiros lugares para jantar com o presidente. Então, hoje nós vamos conhecer quem foram as pessoas que criaram a estratégia e que conseguiram chegar aí como ganhando esta promoção especial, este, eu digo que é um troféu de notoriedade, porque já imaginou jantar com o presidente e mais uma equipe aí de grandes líderes do mundo inteiro, possivelmente na Turquia. Então, já de antemão, parabéns às conquistas dos nossos sócios que alcançaram. A empresa sempre lança oportunidades incríveis. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui, você pode construir a base da sua segurança financeira. E eu vou tecer as minhas considerações finais aqui, conversando com vocês para que todos possam tomar essa decisão. Você que está aqui pela primeira vez, meu caro amigo, meu caro convidado, que bom que você permaneceu na sala até agora. Essa é uma sala bem particular, é uma sala bem reduzida de pessoas, porque as pessoas que estão aqui são aquelas que farão a grande diferença. Façam como eu fiz. Eu falei, como é que eu começo a fazer isso? Como era a tarde da noite, a gente já no outro dia fez a assinatura. E aqui eu vejo o quanto as pessoas estão desacreditadas de outros negócios. Mas você que está aqui pela primeira vez, comece a refletir se isso realmente não é a oportunidade que você pediu a Deus. Depois, gente, conforme o tempo vai passando, você pode dizer, ah, não aproveitou. Minha mãe sempre fala, cavale cilhado não passa duas vezes na porta da casa. Então, se a pessoa que te convidou está aqui, ela gosta de você, ela acredita que você é capaz. Então, o nosso convite é para que você faça parte. E se você recebeu este link pelo YouTube, procura a pessoa que te convidou. Liga para ela agora, quando encerrarmos aqui, liga para ela e pergunte o que eu tenho que fazer. É simples. Associa, aprende, faz e construa para você a sua liberdade financeira. Faça como muitas pessoas já fizeram. Eu quero dizer assim para vocês também, gente, que não adianta dar desculpa. quantas coisas a gente deixou passar na nossa vida e demos desculpa. Não adianta inventar aí, gente, que a culpa é do vizinho, da avó, da sogra, da esposa, do esposo. Tem gente que dá culpa no avô que já morreu. Não! A decisão é sua. E se você é uma pessoa visionária, agarra isso com as duas mãos e faça acontecer, porque essa oportunidade é para você. E vamos fazer um mundo diferente. Eu estou vendo câmeras ligadas e aí eu quero ver o sorriso daquele que está mais ganhando nesse negócio aqui. Eu tenho certeza que muitos aqui estão ganhando muito, muito bem. Então nós temos que mostrar o nosso sorriso para as pessoas que estão aqui como convidadas para que elas vejam, para que elas percebam que nós estamos felizes e realmente vale muito a pena. A CIDADE NO BRASIL